A gente vai finalmente usar o tritão de novo, né? Tava com um tempinho que a gente não vinha pra debaixo d'água. E é uma luta bem difícil. Eu devia ir ensinando a estratégia já, mas como vocês sabem, não tem estratégia. É movimentar e atacar. Ficar parado não dá. Não é pra rimar. Já vamos nós. A luta já começa e já começa apertando o quadrado. Lá na fé. Esse é o peixe e bola gato. A cara de safada desse bicho. É o chefe mais arrumado que tem, velho. Você pode estar de ganhando a morta em 0 segundos. Esse bicho é muito safado. Você vai seguindo ele assim, né? A cauda dele, ó. O ataque dele é teleguiado, esse trovão. O especial. Vai seguir o tritão. Olha só que covarde. Vai lá, clica na voz aqui. Quadrado sempre, quadrado sempre. Que covarde, ó. Vai seguindo o bicho. Sempre seguindo, sempre seguindo e atacando. Tem que ser bem rápido. Vai seguindo o rabinho dele. Esse jogo tem essa coisinha de bater sempre na bundinha. Vai seguindo o rabo deste miserável. Sem tocar. Ele é uma... Aquelas paradas elétricas que eu não sou. Não. O único bicho que tem no mapa que eu conheço é peixe. Mas esse é o peixe de bola gata. Eu nem guia elétrica, se não me engano. Vai atacando na bundinha. Boa. Porra aí, seu miserável. Nunca parado, tá vendo? Quando ele vem atacando essas coisinhas teleguiadas aí. Então, se você não tiver parado, você já aproveita para ir para a direita. Correndo assim, para ir desviando. Vai pegando a vida, que qualquer vida é boa. Deixa o especial no jeitinho. Só para garantir que quando ele vier se jogar em você, tipo assim, você já vai mandando o especial. Deu errado, droga. Aquela... Ixi. Talvez esse bicho pega e mata essas horas. Você só tem o especial assim. Se tivesse soltado um pouco antes, eu não tinha tomado aquele dano, mas... Eita. Vamos lá. A cara. Eita. Luta tensa. Luta tensa. É o bicho mais desgraçado que tem. Um dos. Eita, velho. Você está vendo? Tem hora que ele te pega aqui, ele te mata, cara. Eu podia estar com o HP cheio aqui, se ele te pegar ali do chão, ele fala o que ele quer. O bicho é safado demais. Bem chato de desviar disso. É tanto que eu não desviei de nenhum até agora. Eita. Aí. Não, não, não. Com pouca vida. Eu sempre termino assim. Ele com pouca vida, eu com pouca vida. Quem matar primeiro, quem matar primeiro, mata. Aê, seu miserável. Até em pote já deu, às vezes, matei. De matar o bicho, a estratégia é essa. Me desculpem não ter uma técnica melhor pra ensinar a matar, mas... É girando e atacando sempre no rabo. Quando ele chegar nessa segunda barra de vida dele aí, ele faz essa safadeza, né? Ele deu esse genoma de aprendizado. Ele deu esse genoma de aprendizado. Ele deu esse genoma de aprendizado. Ele deu esse genoma de aprendizado.